Dizem que os olhos são como o espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração dá cheio Dizem que a boca descreve momentos Palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E com o brilho dos seus olhos eu vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me olha agora vai me entender Me falta uma metade do danado sem você Vem cá, tô chegando pra te ver Estima Tome um banho de flores, passe o seu perfume Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela onda que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Espera com um sorriso de lápis de fênis Prepara a nossa cama por isso Que eu quero brindar pra esquecer Esses três minutos longe de você Já tá ficando chato, né? A inchação me chato, né? Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Tô voltando Em todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se o que dói em mim doer Se é em você Comigo, pegar! Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver um jogo na chave fora Deixa Deixa eu ver poder ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora